das chuchas. Comprei na loja Ieda Variedades, no conjunto João Alves Filhos. Fica perto daquela igreja Maranata. Baratinhas. É R$1,50 esse par aqui. Aqui é R$1,00. E aqui ficou R$3,00 por R$1,50, por aí. As chuchas. Achei que é tudo baratinha. Deu menos de R$5,00. Bom dia, se inscrevam no meu canal. Que Deus abençoe. Quem quiser comprar, ela vende sandálias, chuchas, presilhas, colar, brinco. Já falei sandálias, né? Aquelas porcetas de botar canetas. Vão lá, viu? Deus abençoe. Tchau. Tchau.